E o homenageado, aí ele sabe que ele partiu, então eu queria que nós começassem, desculpem demais, porque eu nunca vi alguém perder a vida tão fácil, né, tão casual assim como o Aluim, entendeu? Eu queria que nós começassem por dentro da nossa religião, rezando o Pai Nosso para ele e cada uma da sua religião.